na forma de um projeto de conversão que autoriza a União a participar de fundo para financiar serviços técnicos profissionais especializados. Mas já há um pedido de obstrução por parte do PSOL. Vamos ouvir o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. ...para que essa matéria seja votada esse ano por esse plenário. Estão fazendo alterações nos ministérios exatamente com esse objetivo. Estão procurando aglutinar parlamentares que dêem maioria para que eles aprovem essa matéria no plenário. E vejam só, eu fiz essa discussão no Colégio de Líderes e quero fazer aqui com as senhoras e com os senhores. Ao mesmo tempo que dizem que a Previdência Pública Brasileira está quebrada, que a Seguridade Social está quebrada e não fazem avaliação do conjunto de fontes de financiamento que demonstram um saldo na Seguridade no ano de 2015, mas eles partem do pressuposto que está quebrado, eles têm aqui uma proposta, uma medida provisória, que vai renegociar dívidas, incluindo previdenciárias, daqueles que são os maiores proprietários de terra do Brasil. Então você dificulta a vida de quem ganha o BPC, o benefício de prestação continuada, um quarto de salário mínimo por pessoa na sua família, dificuldade sensorial de natureza grave ou idade, ou seja, quem está numa situação de miséria e dificuldade profunda com deficiência, você dificulta o acesso ao BPC na proposta de desmonte da reforma da Previdência do Governo Federal. Mas você renegocia as dívidas daqueles que têm as grandes fortunas nacionais. Isso não é justo e a gente já vai começar a trabalhar aqui para que não haja um trâmite normal, natural de medidas, como se nada tivesse acontecendo. E mais, tem uma medida provisória aqui, deputada Benedita, que é a 795, deputado Léo. Essa medida provisória é exatamente aquela que é a representação do escândalo do final de semana do ministro inglês que fez a negociação para que o governo brasileiro, o ministro de Estado, atendesse a todas as reivindicações da Shell. Eles transformaram isso no quê? Numa medida provisória, que entrega de bandeja a riqueza brasileira, o petróleo nacional. Nós, a bancada do PSOL, vamos obstruir essa votação, já sabedores que o que o governo está propondo é logo depois colocar essas matérias em votação. A bancada do PSOL está em obstrução. Nós não aceitamos votar. Desmonte da Previdência Pública e MP795, que entrega de bandeja para a Shell o petróleo brasileiro. Obrigado.